Boa tarde pessoal, aqui da Rivas Games tá fazendo um vídeo aqui desse controle Dream Quest americano, original tá, fazia tempo que não entrava, era de um amigo meu, ele até vendeu o Dream Quest pra mim há muitos anos atrás e ficou na casa dele lá parado, tá, ele nem chegou a usar porque ele ganhou depois esse controle, quero mostrar aqui pra vocês o quanto que ele tá bonito sem trincado, sem amarelado, que amarela bastante, tá, cabinho tá em excelente estado, sem quebradinhos aqui na lateral, tá, e sem amassado também, ou seja, praticamente só deu uma limpadinha básica, deixa eu mostrar aqui o modelo, HKT7700, cega, a gente pode ver quanto que tá bonito, na frente dele aqui também, ó, deixa eu focar aqui, olha como que tá aí bonito, bom, já tá praticamente vendido, um cliente meu aqui, amigo, cliente também, colecionador, vai querer ficar com ele, eu acho, olha o cabinho, sem sujeira, sem nada, ó, a caixinha dele tá mais ou menos, tá, tem algumas marcas de uso, é de papelão, né, com certeza sempre fica algumas marquinhas, isso não é guardado de um jeito legal, mas ainda assim tá em bom estado, deixa eu virar aqui, pra quem quer o número de série, ó, tem aí que o Mercado Livre tá pedindo, tá, bastante, deixa eu mostrar aqui por dentro também, e tem um manual também, veio junto, esse manual é a primeira vez que eu pego na minha vida, tá ok, pessoal, vou até mostrar o meu aqui, o controle, pra vocês terem uma base, que eu tenho o meu Dream Quest aqui, isso aqui é a minha pequena coleção, tá, vou mostrar pra vocês a diferença de como que isso aqui tá bonito, meu tá meio sujo, claro, né, mas vocês podem ver, ó, olha a diferença, tá, olha a diferença do cabo também, ó, pra você ter uma ideia, tá ok, pessoal, deixa eu mostrar aqui de novo, deixa eu tentar levantar aqui, pra vocês verem melhor, tá, já tá sujinho, que de vez em quando eu dou uma jogadinha aqui, quando sobra um tempo, beleza, pessoal, mas olha, se o cliente meu não vir pegar, o que tá à venda vai ser esse daqui, tá, vai o controle, a caixa e o manual, tá ok, sabendo que pelo Mercado Livre é um preço, o Mercado Livre é normal, e pelo Mercado Shopping, a venda direta é outro preço, bem mais atrativo, tá ok, bom, se não vender é só pedir o link, beleza, pessoal, e obrigado.